Música 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 Obrigado, obrigado Obrigado Antes, antes de mais Eu tenho que pedir Uma salva de palmas ao mais novo cidadão indivíduo, aqui apresentado, o nosso grande apresentador. Uma salva de palmas. Obrigado. Camaradas, membros da Comissão Política de Portugal, discípulos convidados, amigos ilustres da Guiné-Bissau, membros das várias associações e movimentos de apoio à candidatura da SESC, irmãos, companheiros, camaradas. Este encontro muito importante conclui uma primeira fase da série de reuniões que temos realizado um pouco por esta grande Europa. Se junta ao simbolismo de acontecer na Faculdade de Letras desta história da Universidade de Lisboa e se associa à nova era que estamos anunciando para o vosso povo, através das suas diversas estruturas e da apresentação. Esta bondura humana, num domínio que devia ser de descanso, e numa ocasião em que outras candidaturas tentam criar elementos de distração ou perturbação, demonstra a clareza e determinação do povo viense em se encontrar no essencial e afirmar 100 equívocos da sua escolha e a mudança que pretende-lhe protagonizar. Quero saudar a comissão política do Peruano e as suas diferentes estruturas de base por esta humanização e a expressão da sua organização, do seu RTI, a abnegação, conseguindo congregar nesta sala uma fiel representação da propriedade viense em todos os seus traços identitários. Muito obrigado e parabéns. Cumprimentar aos muitos vienenses que aderem a esta causa e movimento, mesmo sem uma filiação partidária e muitos até com a filiação diferente daquela que se senta a presidente candidatural. Interpretaram-me bem em propósito, pois, nesta feita, temos de ultrapassar fronteiras e barreiras para nos encontrarmos, aqui todos, mulheres e homens de uma mesma terra, cientes e viciosos de recuperar os valores de serviço e resgatar as percepções da sua nação. E isto inclui, não só os vienenses de nascença e origem, mas os muitos que escolheram a Guiné como um país de adoção ou de simples amizade, pelo amor que adedicam e a disponibilizar de a sabedoria. A todos compete esta tarefa, e a salvar, e a construir, e devem comer o reforço. A todos, o meu muitíssimo obrigado. Esforçamos-nos por compreender o desespero daqueles que se assumem como nossos adversários e que tudo mobilizam para nos travar e contrariar. Percebemos a frustração das suas ações, que representa o medo de enfrentar os fantasmas que sabem, é dos próprios sérios de água. A todos eles, respondemos que a nossa concentração é o país, o nosso povo e o nosso futuro. Não perdemos tempo para represálias e vinganças, pois cada minuto contará para combater a pobreza e devolver a dignidade a muitas propriedades. A todos lembramos que, para nós, o único receio que se justifica é a atitude daqueles que não se arrependem, que insistem em condutas ignóveis de sequestro da nossa administração europeia, do saco das suas riquezas, de associações criminosas e de práticas que põem em causa a nossa eficiência, a nossa imunidade, a nossa unidade e coesão. A estes, queremos mesmo dizer não. Não. Basta. Tenham de parar e tenham de aceitar o novo rumo e as novas regras, as de um estado de direito de mudança. Não há outra coisa. Somos pela justiça, acessível e funcional para todos, que não olha para os estatutos e os livros sociais. mas também acreditamos no perdão capaz de estar a referidas e reconciliar o povo, desde que assegurada a mudança de mentalidade e o compromisso de seguir uma nova via, um novo percurso, uma nova meta, um novo objetivo. Camarados, minha irmãs, os riscos e ameaças que pairam sobre nós são viagens e são muito sérios. Não poderão ser vencidos de uma forma simples e não humilhada, mas serão vencidos. Serão vencidos se juntos proclamarmos a escolha da esperança e não do medo, da unidade, do lugar de intriga e da divisão. Se aqui e juntos assumirmos o fim, da discórdia e o combate muito dos fatores que têm desenhado a nossa probabilidade. Depois de tudo, porque já passamos, de golpes e contra-golpes, de assassinatos e execuções humanas até ao conflito armado interno, é de poder compreendermos que as linhas que nos dividem devem desaparecer. para dar lugar a uma Guiné que celebra a nossa humanidade através da paz e da fraternidade. A nossa fé sustenta a nossa presença e é expressa na nossa conhecida tolerância ao diferente. O Guiné-se é tolerante, o Guiné-se cumprido, o Guiné-se perdoa, o Guiné-se sabe amar. Temos de transformar isto em instrumentos que nos unem para poder tirar essas diferenças. No primeiro lugar, a solidariedade e a partilha do pouco que temos, porque, de facto, este é um grande ensinamento do Guiné-se. O Guiné-se não partilha o que sobra. O Guiné-se não partilha aquilo que não precisa. O Guiné-se partilha o pouco que temos, porque em cada elemento da sua partida está o seu amor, está a sua fé. Nos candidatamos não para provar que são os melhores do Guiné-se, e muito menos para os fazer provar o que tentaram nos servir. Seria redundante e desproporocitado. A nossa candidatura devia criar condições para devolver ao nosso povo e ao país em geral o muito que nos deu. De uma educação de qualidade nos quatro campos do mundo e que nos preparou para o serviço. Do serviço público de décadas, do serviço internacional, da estabilidade familiar e social, de uma municidência extraordinária. Muitos de nós, manca bem de nós que se adentro da sala, não quero ter a direito do reclamamento da visão. Que a visão ganha de cada maioria da população guiniense ter a oportunidade. Nova Polícia continua a utilizar essas oportunidades não para que vou vir a oportunidade, mas para realmente continuar a congelar ainda mais. Tudo é colega, tudo é camarada, tudo é que se sinta na plateia. Não gastando o papel do mundo rio, não há de nada. Se cego a oportunidade de cada um som de nós a realizar esse talento, se capacitar e a liderança de todos. Queremos convocar a todos os filhos, no país e na diáfrica, para juntos construirmos uma nova história uma história positiva, de sucessos, de resiliência, de conquistas, em que juntos enfrentamos os desafios e encaramos os desejos como etapas não concluídas e as vitórias como sucessos coletivos que abrem perseguidas a todos. Todos sonhando, todos acreditando, todos tendo a oportunidade de realizar o seu potencial e também, mas o sucesso aos que tiveram mais mérito e solidariedade para todos. Nos próximos cinco anos, a mulher como o homem de Inês tem-se de encontrar e a qualidade. Que o seu país é o seu paraíso. Agora vou continuar. Batei contra o paraíso agora que não fugimos do nosso país. Não. Não tem que voltar no país para o vai encontrar no nosso país. Não a sair da família não há de bom com o que é que é isso. E ser-se cuidado com os demais poucos é o caminho para atrair a solidariedade dos demais. Não mudemos por isso. Ter medo da excelência. Aqueles que abram da palavra que se está pegando a testa. Algo merece. Nem completo se esplanda a descoberta da qualidade. antigo presidente do Estado do Ministro de Barack Obama afirmou a este propósito que na política tal como na vida a ignorância não é uma virtude. Ignorância não é reingada não saber do que você está falando. Disse Barack Obama. E pelo próprio da igreja. E falei que é cura. O senhor não vou dizer aqui o que eu tenho. E cura. E agora eu falei que é cura. Barack Obama também é cura. Olha o que acontece aqui é o que eu tenho. E é cura. O guinense o guinense tem de estar preparado para celebrar o sucesso dos seus contrários nacionales e contemporâneos a nível planetário que se inspiraram de milhões de dentes para também utilizar o crescimento sua afirmação e a conquista. Temos de reverter definitivamente a lógica de aceitar o desagre porque os outros também não tiveram e visar conquistas tal como outros funcionam. Nós o propomos realmente que não é de lógica. Ninguém se amava. O senhor vizinho se amava. A mim também se abriu. Não. A mim se está crítico de uma maneira de que o vizinho se abriu. Eu quero dizer ao contrário. Parece feito. Temos de devolver conteúdo e sentido a função do presidente da República. Não vou fazer isso tudo. E tem isso que tomar papel e responsabilidade do presidente da República no momento que ela tomar é falar num pé como se fosse a decisão. É que assim que é que se faz comigo. Então na propriedade de vida está falando de uma função de presidente da República e não é de uma função de uma situação. Aquilo é que eu acolho é tudo que bom da função de uma situação. E que não tem nada haver aqui de uma Constituição da República. Aquilo é comandante de fato. Não tem que assumir a responsabilidade de devolver conteúdo e sentido à função do presidente da República. O estatuto e a função do presidente da República voltará a ter conteúdo e a representar um símbolo essencial da nossa soberania e unidade. Por quanto superior às instâncias separadas do Instituto do Legislativo e do Judicial e principal facilitador da interação entre esses poderes e para com os governantes. O presidente da República se viva das instâncias. Se entra na impugno e tem uma mão. Ele já protege nem executivo nem legislativo nem judicial. Ele existe para garantir uma instância para poder trabalhar entre eles e ele trabalha dito em relação a que necessita governar. E tal que o contrário de mim. Portanto, o presidente da República será a primeira e principal voz nos mais desfavocidos e sobre quem recai o peso das assimetrias da nossa sociedade. As crianças, as mulheres e os mais velhos. Ofrecer aos jovens a oportunidade de aprender e se preparar para uma vida útil de dignidade e afirmação. Conferir honra e o devido reconhecer aos nossos gloriosos combaterios da liberdade que a parte afirmação. Afirma-se que, com sangue e sacrifício, lançaram sementes e conquistaram a liberdade para poder identificar a nação sonhada e projetada da liberdade. O presidente da república votará ser o principal defensor da defesa do meio ambiente e da perenidade dos nossos recursos através da advocacia por uma gestão racional e visando a sua preservação para o benefício das gerações vindouras. Amigas, a liberdade da liberdade da liberdade a China e a bolotas de varia a mente de maneira que eu venia. Não dá som e ver. Não pega o telefone, o telefone. Para falar em termos fiscal, Guiné-Bissão, isso é o telefone. China, isso é o salão da nossa vida. Vou acreditar que uma maneira que a antena é o telefone, que eu puder fazer a alimentar, é o salão da nossa vida. Eu vou pedir para o que você faz isso. Vou deixar o nosso trabalho aqui um bocadinho aqui. Aquilo é que foi inocente do dia. O presidente da República será o principal promotor da nossa unidade e coesão nacional. Através do respeito como tratam os nossos signos brasileiros. O nosso destino, a nossa bandeira e o nosso brazão oficial. Lembrando a todos e a cada momento a sua representação simbólica e a sua importância. A nossa turma não me exerce o nosso brilho. A nossa turma não me exerce o sinal de não atenção, de não recebe. Mariana, é uma bandeira que tem a visão. Para se vim que bandeira no outro país, na Palácio da República. Para vir a dar o dinheiro que é a comprar o consumidor, a nossa unidade. Que bandera é um conjunto de panos que pintaram, que bandera é um símbolo de nosso empenho, de nossa civilização, de nossa identidade, e que até tem o valor que pode ir, que pode pagar, que pode pagar a pena. Na diminação da próxima aérea, no camarada Dutgas, com a linda terra de suventura, um salvo palco para o camarada Dutgas. Comandou policia e camarada Dutgas, com a que bandera quer lutar, para colocar lágrimas como sinal da afirmação de uma nação livre, independente, inalientável, como a presidente fala do mal, e ter contrapartida será muito importante para nós. Calca contra a família. Calca contra a família. O presidente da república deixará de ser uma ou de algumas etnias para passar a ser de todas as etnias e grupos sociais, através de sete minutos. Aquele momento, qualquer tipo de complexo é a relação ao descohóis. Mas o desempenho de funções não terem só uma identidade, identidade de dinheiro. Identidade de dinheiro. Identidade de dinheiro. Para perguntar o que deve ser capaz de um fato de ser hoje. Deixará de ser de uma reflexão para respeitar todas e lembrar da laicidade de nosso Estado e a necessidade de um tratamento igualitário e equitativo, mesmo aos descrentes e não praticantes de nenhuma confissão de emergência. O Presidente da República deverá manter o respeito e apego à sua família biológica para se inspirar em permanência da necessidade e obrigação de amar todas as famílias, ajudando na criação de uma cliente favorável à sua vida harmoniosa e fraternidade. A nossa missão não estará contida até que nossas filhas, nossas mulheres, nossas mães se sintam igualmente valorizadas na nossa sociedade. Isso também é uma responsabilidade do Presidente da República. O Presidente da República deverá cuidar da nossa soberania pelo respeito que é devido e será observado no nosso corpo, por todos os de mais pouco do mundo, mais próximos ou mais distantes, através da defesa da identidade do nosso território. Fidel Castro dizia o seguinte, não vamos permitir que lancem manchas ao seu uniforme. Uniforme do Camarada Lutz de Assis, que Camarada Chamu. Uniforme que eles é próprio. Uniforme de não honra, de não dignidade. Que uniforme que pode ser manchado, todo tipo de sangue, que pode ser sangue de dignidade, sangue de firmanidade, valor de dignidade. Parece que o Presidente da República valerá para que o exercício militar seja uma honra de dignidade. Tado como já foi no passado. Para que o Porto da Farda signifique de presente um símbolo de identidade, mas também de serviço e de responsabilidade para com a Pátria. Nunca ao contrário. Nunca contra o seu próprio povo. Não há nenhum exército do mundo que tenha derrotado o seu próprio povo. As nossas Forças Armadas têm uma honra de dignidade e glória que se confunde com a nossa afirmação soberana. Há que resgatar, há que valorizar, há que promover esses valores republicanos. Sempre em devida concentração com o governo, o Presidente da República será de novo, tal como a América Torre. Nos anos que procederam a nossa independência, o primeiro e o principal embaixador da dimensão, levando aos quatro cantos do mundo a expressão e a dignidade em honra dos filhos. Reforçando a nossa presença e participação no Conselho das Nações, nomeadamente através das organizações multilaterais a que pertencermos. A CEDEAL, a CPFP, a União Africana e as Nações Unidas. E a procura de uma parceria estratégica mais forte com a União Europeia e outras organizações com esta característica de votação. Assuntos ligados à preservação e reforço da nossa segurança, economia e habilidade externa terão como principal alavanca a nossa presença e participação nos órgãos internacionais. Reforço e consolidação das relações bilaterais com base em princípios e critérios objetivos e bem estruturais. A nossa oportunidade é uma política externa que só o presidente do Conselho, só o presidente do Conselho, só o presidente do Conselho. Nada a um exemplo. Várias ocasiões que a mim, enquanto chefe do governo, tive a oportunidade de orientar noministas para votar numa determinada decisão a nível internacional. a gente tem uma organização que se torna a um tempo de manifestação. Que o voto nacional deveria ser colocado na estratégia do país, na dignidade do país, na afirmação de guiniense na bairro bocadinho do mal do mundo. O que é que percebe? Isso é uma quinta brava para falar. O que é que percebe? Rigorosa de nada ainda. Finalmente, finalmente, a nossa viagem, este termo tão estranho que aqui se tornou tão familiar, me abre-se com a definição de um cientista político, Robin von Kognyn, que diz que vem associado a um espaço transnacional, incluindo todas as raças provenientes das culturas que perderam as suas amarras territoriais. A pátria das diástolas assenta numa terra adotada emocionalmente e que cruza pelo menos suas culturas. E a mim se acrescenta como a diástola e não reserva. E não reserva social. E não reserva intelectual. E não reserva política. E, sobretudo, também, não reserva económica. Em todos os cantos do mundo, serão finalmente a reserva que constitui para todas as respectivas nações do mundo. O Presidente da República ajudará a reproduzir a distância do país para com a sua diástole, permitindo que as competências eficientes no estrangeiro sirvam às causas nacionais e possam servir continuamente, sem comprometerem as condições de vida angariados no seu país de imigração. Para tal, queremos eliminar os complexos. Temos eliminar os complexos. De maior legitimidade por aqueles que estão no país. E de alguma superioridade por aqueles que estão fora. Não tem quem encontrar. Não tem quem encontrar. Não tem quem encontrar na outra região. E que é possível. Com uma só via a não noção do país. Automaticamente não tem que ficar forte para aqueles que estão fora. Se quase não perceberam, não tem que ter complexos de caminhos. Mas o inverso também vale. O inverso também vale. E que é só a via no estrangeiro. Que ocorre o máximo de biquínias que são dentro do Ministério. Não tem quem encontrar. Não tem quem encontrar. Não tem quem ter um ponto de encontro. É que não nos celebra. Somos todos vinhenses. E todos contados para a causa da construção do nosso centro. É sem ser de uma bandeira. É sem ser de uma bandeira. Hora de cada momento que alguém se lembrancar A nossa indiferente Não tem que ser o capaz de estudar Somos todos imenso E todos contamos Para o seu desenvolvimento Todos Irmãos Estou consciente de que A comunidade mundial não apresenta Prognósticos de tempo fáceis Nem para a África E muito menos para a Guiné-Bissau E que precisamos rapidamente Do teu ciclo vicioso Em que temos estado atolados Num ciclo virtuoso Para isso Para avisar o combate à pobreza A justiça e o desenvolvimento Temos de combater A ingovernabilidade crônica Dar estabilidade ao país E aos governos Proporcionando um horizonte de vida Que permita aos governados Preciarem Com o que podem contar E no final Poder cedir contas A quem governou Agora eu vou pretener Governos Que o governo é cinta Vou permitir um termo Até de um Porque é cinta E agora eu vou pretener Para a minha presença A república Pensar como é Essa invocação De batido verde Ao pantão de verde E que aquela invocação Pou a intervenção Do presidente De Portugal Ontem Na ordem de comunicação Mas fala com ele Que é tão mati Na discussão Entre partidos Ele se usa E tem que garantir Estabilidade E tem que garantir Estabilidade Sabia? É democracia É democracia Que invita a tomar Decisão de povo É quando eu tenho Chamado Para a volta Olha como eu tenho Chamado para a volta Se não a volta Não cuide Que englome-se bem governado E que a competência De ninguém E que a responsabilidade De ninguém Substitui o povo Naquilo decisão De Portugal Antes que o contrário Irresponsabilidade Do presidente De a república Irresponsabilidade De todo órgão De soberania Trabalhar junto Na sentido De garantir Uma escolha De povo De respeitar Estabilidade E mantém Para no fim De quatro anos Não ter a condição De poder avaliar Tal que foi Que o curso Não tiga Durante o período Estamos aqui por isso Para assumir Que temos Um duro trabalho De a frente Temos uma enorme Tarefa a cumprir No dia 24 de novembro Estas não são Uma eleição típica Resultante Do debate Tradicionário Que sumei Desta feita A escolha Envolve quase A decisão Sobre quem somos Ou seja De não Desta feita De não pode, a partida, afirmar-se pronto para a missão presidencial, sobretudo antes da desempilhada. Talvez ninguém. Há contudo elementos que nos indicam quem está preparado para a missão, como reage perante as crises, quem mantém a cabeça fria e tratada e trata o mundo com respeito, quem se faz presente e se mantém no posto, qualquer que seja o nível de atenção. Porque o serviço público é uma obrigação, é uma responsabilidade. Quem é que manda uma dinheiro na hora que o barco me afunda e está falado como o capitão tem de ser o último que embarcar na barca. Quem é que é pecador? E também se fala uma seguida, mas para ver hoje eu estou mantendo a responsabilidade de ser o capitão e assumir a responsabilidade de tudo o que a gente tem de embarcar na barca. Há pouco falado com a boa e-presidente da República. Há pouco assumir a responsabilidade do povo que diz. É o seguinte, a boa gente tem de ser o último que está privilégico. A boa gente tem de ser o último que está tendo a ideia de ficar comigo na unidade. A boa gente tem de ter sempre as situações que está Damit não soubem. Então, amiga, poderes, Luiz, eu conto algo uma pequena história que há contING. Uma pequena história. Hoje louco preparado para candidatar dentro do partido. e tem um amigo que está considerado o destacado, influente, dirigente do partido. Um contactado no sentido de apoio ao candidato. Ele respondeu a uma coisa muito interessante. Só lhe acolhido, mas não tentado na tentativa do governo. Tem que falar, mas, comigo, a minha tênia é dúvida de como a você vai ver a estrangeira. A minha tênia é dúvida de como realmente não consegui fazer um bom projeto no desenvolvimento do país. Eu falo, ah, mas é a agência. O problema é tio. Hora que o problema é tiga, o nosso filme. Será que o nosso filme, hora que o realmente o problema é tiga? Eu falo, amor. A minha tênia é por mim. Eu falo, a minha tênia é por mim. Eu falo, a minha tênia é por mim. Eu falo, nunca é essa hora. Eu falo, essa suma, a hora que você ainda mais não colocou. Eu falo, eu falo, eu falo, ontem, eu falo, ah, Eu falava, não, não, sim. Que engraçada, que engraçada. Eu sou madrê-la estudando um minário que era aqui em prova, se encontrei coerente, se falava assim. E tem um dia que eu não siga. Peguei de lá andava por aí. Eu falava, não, não. Eu não siga como não a cama batida do campo. Não vai na lavagem, se senta assim, não podia dizer, é viajante. Eu falava, o que é que é que é que é que é que é? Eu falava, aquele, eu falava aqui no Colômbio, eu falava aí pra cá. E que é tudo o seguinte aqui na policia, eu não arrumava, ué? Mas quem que era responsabilidade do Minerviçal? Quem que era responsabilidade do povo do Minerviçal? E tem que ser o capaz de citar. E que é pra cima, dá pra que o Colômbio quer que vai vir. Mas pra mim, esse se lhe bagunar, o Colômbio quer que ele, e que tem que levar o plano, e com o marido poderes do Alômbio. E ser o capaz de contar com o um, pra cá lá, o que vai? E dá pra lá, o que é que o Colômbio quer. Portanto, quero assumir, que tive momentos durante a crise, essa crise que atravessamos, em que podia ter considerado que era demais. Que o preço do serviço era demasiado. Cansado de ser calumniado. Cansado de ser ameaçado. Cansado de ser crescido. Mas eu não procuro vitórias fáceis. E não sei o que é desistir, perante a minha razão. E perante uma missão, assumida, junto do povo. Portanto, os dinheiros sabem, que podem contar comigo, se o que procuram é de um Presidente forte, e perante a minha razão. os governos. Se é isso que a nação, o dinheiro se procura, sabem que podem contar comigo. Aplausos. 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 Tendo-se embrado pela missão, que hoje, me disponho a cumprir. Com cerca de 20 anos de serviço, pelas funções que já desempenhei, no setor privado e na instituição comunitária, enquanto consultório internacional em instituições de assistência e caridade e em organismos internacionais, para além da liderança do maior partido do país, pouca gente talvez se terá submetido a um acompanhamento crítico, à avaliação e aos prodígios. Mas deixa-me aqui, já que estamos em Portugal, emprestar as palavras do Marcelo Mano Souto, que diz que há que estar sempre disposto a abrir o vídeo da vida a esse controle, no que pensa, no que faz, no que gasta e responder tudo o que fez, de melhor e de pior. A vida do Presidente da República, que a Polícia ressona à sombra, e que a Polícia ressona à sombra, e que a Polícia ressona no segredo, segredos do próprio cidadão que está por mim. Fim do mistério do Presidente da República, e tem de estar preparado para mim para dar visitado. Dizem de ser capaz de viver sem vida, nem aquilo que os refúgio estão utilizando pela minha vida privada. O Presidente da República tem poucos espaços de vida privada, porque esse comportamento tem na família, tem na propulsão, na forma como a vitória e como a vitória está. E, portanto, tem de estar pronto, a seta, para se fizeram uns quinquietos de definir o que é que está a pensar e como materialmente está preparado para servir tudo isso. Aplausos Mas a minha motivação maior é o dever de pagar ao país o muito que deve ser, de educação como eles não tiveram, de saúde, de oportunidades de vida, de experiência, do sábio e do serviço internacional. A minha teus, minha cãum de brinca, e cãum de membrana, teus, que tu o Dazu de Nibar, minha tabanca de Dom Fernando, na chapa de trinta. Tudo or, o que me fiz ao bispo, tudo or, que hai farinha, que hai cachê, mas tudo é caos da conta que, tudo minhas mãos, da todo parque de dinheiro. Agora, minha colega, se aperta Para pedir que eu arranja eles Algum curso de prima borsa E que apena eles, a minha filha Não A minha filha se senti morgonha Morgonha Morgonha, papia E estranhas entre mim eles E sou oportunidade Nunca mais assim os sonhos Sem o que dar uma oportunidade Tudo o que está bem Então, vim que curo Presidente da República E cadáver de função de Presidente da República Para cuidar de si cabeça Para cuidar de si família Para cuidar de si amigos Vim que confiar Responsabilidade do Presidente da República E curo Para cuidar de uma oportunidade Aquilo que se capteve É uma oportunidade Não dos ocasiões Aquilo é que minha motivação maior Aquilo é que minha sentimento maior Essa é que está motivando É pois tempo de pagar essa dívida moral Pois de outra forma Progeria 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 Para que o resto da incidência A falha Provisão Com tudo o que aqui fica dito Estou assumindo Perando vós E perando toda a nação Que sou sim O vosso candidato Para que no dia 24 de novembro próximo Para que no dia 24 de novembro próximo Com a minha intenção Se garanta a calminha do país Um novo arranque Para que o soro Possa brilhar Para todos Por isso Meus irmãos Por isso Meus irmãos Enquanto outros proclamam Ter chegado A sua vez Ousemos Fitar bem Que esta é a vez Da guia-di-sal Esta é a vez Da guia-di-sal Por isso O apego Que o meu irmão e camarada E a fé Já que me fez Vou dizer a primeira vez Vais vamos repetir juntos Vota a DST Tchona fria Teranarangulha Passou e arco partido Vota a DST Tchona fria Teranarangulha Passou e arco partido Vida Vida Nassau Vida Vida Nassau Vida Vida Unidade Nacional Viva! Viva a Unidade Nacional! Viva! Viva o desenvolvimento! Viva! Viva o PNC! Viva o PNC! Viva! Viva o PNC! Viva! Estamos juntos!